Eu já ouvi, irmãos, pessoas falarem que esse termo parábola desalegava que Jesus era jogador de futebol. Aí falavam assim, parábola de Jesus. Já vi pessoas falando até que Jesus era casado, que o nome da mulher dele era tunica. E pegaram a tunica de Jesus. E muitas vezes, muitos pregadores da palavra do Senhor, com aquela motivação de querer levar a palavra, não procuram ter uma base do que vai ser a palavra. E a palavra parábola, ela vem pro grego parábola. E parábola significa comparação, um paralelo, algo similar, uma narração de algo que é pra ensinar. A parábola, ela nos dá um ensinamento, uma verdade moral ou espiritual, dependendo do contexto da parábola. A parábola, ela se difere um pouco da fábula. O que é uma fábula? É uma história, uma faz de conta. Vocês já viram que todo faz de conta a historinha lá? E viveram felizes para sempre. Não sei, uma fábula, uma história, que são usadas objetos, animais e outras coisas. E naquela mensagem, na fábula, alega que aquele ser, aquele objeto, há um raciocínio. Tem um pensamento ódio. Então, irmãos, temos que saber separar as coisas. Fábulas e parábolas. Ainda tem outras coisas mais à frente. A parábola, ela ensina verdades espirituais. Coisas celestiais. E tem fatos que são, realmente, a fábula nas imaginárias. Eu imagino uma história e compro. Faço uma história e ensino mais coisas terrenos a fábula. Então, irmãos, temos que saber, às vezes, pequenas coisas nos atrapalham a desligar as vezes o que é possível. Mas essa parábola das dez virgens, ela entra no contexto que eu tenho, no livro, que eu falo matematicamente. Matematicamente. A parábola fala de dez. Dez virgens. Mas quantas estavam preparadas? Cinco. Cinco estavam preparadas. Dessas cinco, caem-se Dez para cinco, e cinquenta por cento que estavam preparadas. E vemos, irmãos, que essa parábola, ela nos dá também justamente com outras, mais outras mensagens do próprio Senhor Jesus disse, que quando ele vier buscar os seus escondidos no arrebatamento, cinquenta por cento que serão preparadas. O que quer dizer isso, pastor? A própria palavra já disse. Cinco delas tinham a sua loparina, que tinha azeite sobrando. Tinha o vasilho com azeite sobrando. As outras cinco, que são comparadas às outras, mas loucas, irmãos, não é aquele termo mental. Pessoas que vivem a rebelia. Um exemplo dentro das igrejas hoje. Vemos que há dois grupos dentro da igreja. Dois grupos. Aqueles que querem verdadeiramente compromisso com o Senhor Jesus, que estão ali, e os outros que tornaram o cristianismo uma religião formal. Vamos ao exemplo? Não estou falando mal, irmãos. Por favor, entenda. Eu vou fazer uma comparação. Eu vou expor os dois lados da moeda. Vemos falar muitas pessoas aí fora que não frequentam igreja nenhuma e falam que são católicos. Eu estou mentindo. Vemos isso no dia a dia. Mas foi feito há uns anos atrás uma pesquisa e foi provado que hoje o número atual o número atual de evangélicos não praticantes está crescendo. Aí eu digo para vocês, aonde esse grupo se compara ao grupo dos 50% que estão se preparando ou aquele grupo dos 50% que estão vivendo lá? Como canta Zé Capagodinho. Deixa a vida me levar. Então, irmãos, Jesus nos dá uma advertência. E eu faço essa pergunta para todos nós, até eu também, essa pergunta. qual parte do grupo que nós estamos procurando fazer? Se mantém uma arrebataria ou com a metade que está vivendo a vida deixa a vida me levar? Hoje, essa campanha para a aula das 10 filhos continua pesada tanto para o pregador quanto muitas vezes até mesmo para a própria igreja. Vão vir. Nem todos estão preparados para ouvir em uma parada. Digo mais, talvez nem todos nós que estamos vivos, será que muitas vezes nós também estamos fazendo um grupo daqueles que são chamados de evangelhos e não praticamos? Vão, irmãos, hoje é noite de reflexão. Hoje é noite de nós pararmos para entender nossos conceitos e coisas. hoje, irmãos, Jesus nos deu essa parábola como outras mais. No Novo Testamento aproximadamente umas 40 parábolas, aproximadamente umas 40 parábolas. Não me falha a memória? E por que Jesus ensinava por parábolas? Já pararam para pensar nisso? Por quê? Era um método que o povo tinha para ouvir, mas o próprio Jesus achou melhor ensinar parábolas porque nem todos que estavam ali tinham uma facilidade de poder aprender o que Jesus estava ensinando. Então, Jesus usava o método por parábolas para dar importância do próprio povo em querer ouvir e aprender a verdade. Como hoje, dentro das igrejas em geral, muitos não estão mais naquela disposição, com aquele amor, com aquela garra, com aquela fibra de servir mais ao Senhor. Estão fazendo da religião do cristianismo uma religião formal. Hoje, a nova geração de hoje, eu chamo a geração de ícamo. Que geração é essa? Essa geração que agora e os senhores estão indo embora. Estão abandonando a glória e os senhores estão indo embora. Essa geração ícamo, se você chegar e quer mudar assim, se escuta, você é crente só. Por quê? Eu acho bonito, eu gosto. Eu resolvi aceitar Jesus porque a palavra dele me mudou, porque eu sou público. Está lá isso. E eu digo para vocês, os raros que vocês são públicos. Na geração nova agora, de crentes que estão surgindo, de cristãos, de fomos cristãos, são públicos. Então, irmãos, vemos que Jesus simplesmente ensinava por parábolas por causa da reino tanto que o povo ia aceitar suas mensagens do reino. As pessoas ouviam as verdades do reino, mas não queriam entender, não queriam, não queriam, não queriam aceitar aquilo. E isso, muitas vezes, o trajeto estava falando por parábolas que ele fez conter a verdade do reino. O povo, muitas vezes, não queria aceitar. observam só uma coisa, irmãos. Muitos iam procurar Jesus para quê? Serem curados, porque estavam com problema. Jair procurou Jesus porque estavam com problema. Muitas das pessoas se achegam a Jesus hoje também porque está passando no momento não recebem a bênção pela sua força. E não estou aqui. Se é para falar a verdade, irmãos, como vamos falar. Hoje, dentro do próprio povo evangélico, eu estou tirando aqueles que ainda não aceitaram Jesus. Hoje, dentro do próprio povo evangélico, está sendo ensinado a seguinte forma. Pega Jesus, encosta Jesus na parede e presta ele. Você vai ver se ele não vai ter abençoado. É isso, os povos da parede devemos ser sábios em nosso oração. Pedir e não recebeis, por quê? Pedir e não. A palavra que o Senhor nos diz que a oração da fé, a oração da fé, Deus tem que fazer. Expor ao Senhor é o Senhor na nossa fé. O orar do inferno se tiver permitido pegar o Senhor aqui no lapso. Por quê, irmãos? Também nós não podemos usar a oração da fé e pôr em prática aquilo que o Senhor nos disse. O Senhor me ensina, me capacita. muitas vezes, irmãos, olhamos, pedimos, mas eu vou agradecer ao Senhor. Perseverá na palavra do Senhor. Ainda tem uns que cantam ainda para que o meu ainda para que serviço, eu mesmo que eu tenha que chorar. Quando começa a ter a primeira, vou voltar para o lindo. Olha só, o Senhor me ensina a ter a irmã. Eu me esposo na rua com o Fábio aqui, e realmente eu falo, admiro, falo, falo, glorifico a Deus por pessoas que fazem esse trabalho que a nossa irmã e o nosso marido dela faz. Tive traumas com infância, até mesmo depois da fase adulta. Eu falo, se eu não puder ir, eu não vou mesmo, não tenho condições psicológicas para poder ir, porque eu sei, vou elevar e eu sei como é que eu vou ficar. Contente por um lado, por ver que tem pessoas que estão fazendo aquilo que eu, Deus, eu não tenho como se for possível. Mas o meu eu, 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 esquece o pastor, é o Humberto, o cidadão. Que há uma diferença, há uma diferença. Se nosso irmão Júlio chegar lá no serviço dele, se a presa está como missionário, ah, eu sou missionário missionário, seu nome é esse? Não, meu nome é Gilbo César. Ah, então você é o Gilbo César? Tem que saber, Gilbo César. eu, Humberto, meu eu, eu sei como é que eu vou ficar. Vou fazer uma pergunta para os homens. Qual é a maior vergonha para o homem? Uma das, mas essa eu acho que é a top. É para o cancetador. Sim, é. desempregado. Porque desempregado é isso. Se você não trabalha, não tem renda, você tem condições de suceder a sua casa? Você tem condições de ajudar o próximo, abençoar a obra de Deus que você desempregado? A obra do Senhor, irmãos, eu vou falar uma coisa que eu sou bastante falada, na parte financeira, mas a obra do Senhor ainda sobrevive por causa das ofertas que alguns irmãos dão, por causa de votos que eles trazem, muitos que, pela fé, por conhecerem a palavra, são desimistas, mas são desimistas por objetivo de que eles recebem uma bênção do Senhor. Não porque a ABC faz pressão psicológica, terror psicológico sobre o fato de você não ser desimista. Então, eu li na palavra, se a palavra diz que quem é desimista recebe as bênçãos tais, eu quero receber essas bênçãos. Mas eu não vou entrar neste contexto de muitos, agora. Isso é uma coisa que eu digo para vocês, muitos que eu expliquei nisso, passaram a entender a diferença entre você ser desimista por amor e você ser desimista por pressão psicológica. Há uma diferença. Há uma diferença. É um tema até... Já que fez o nosso segundo evangelista a palavra essa semana, falei, ele até parou e pensei, é realmente, realmente. Mas, voltando aqui ao contexto da mensagem, eu posso fazer essa pergunta para todo mundo aqui. Todo mundo vai falar, eu faço parte, os 50% diz que vão se preparando. Nós vamos mostrar os fatos. Nossas obras, nossas atitudes, nossas ações estão mostrando isso? Está mostrando isso? Irmãos, hoje é um tempo de nós infinitivos. O fato daquelas cinco que estavam preparadas e as outras cinco que estavam ali, justamente aquela época, não posso dizer agora, mas atualmente as tradições mudaram, muitas coisas mudaram, naquela época quando alguém seguia se casar, olha o que é interessante, o noivo se dirigia à casa da sua noiva e ia lá buscar ela, juntamente com uma comitiva. vinha na casa da noiva pegava pelas mãos, recebendo os pais, os pais entregavam, ou era a festa já na casa do casal recém-casado, ou era no lugar da família, a família se reunia para fazer aquela festa. E era convidado as pessoas para vir. Então, quem vinha na comitiva entrava. Quem vinha depois, sempre nos dava de uma hora, nos atrasados de uso da vida, ficava de forma que não veio para o motivo, fica aí. O que hoje o primeiro vai ficar aqui. Não, acabou, não vai chegar à porta. Isso, irmãos, se refere à palavra hoje. A palavra está sendo anunciada. Quantas igrejas hoje estão levando a palavra verdadeira do Senhor? Quantas? Quantas pessoas que estão verdadeiramente se preparando para ir encontrar com o Senhor? Está com a sua loparinha ali e é o azeite, ainda há azeite em reserva. Aí, agora, eu pergunto, quantos que estão sendo comparados à igreja de Laodiceia? Uma igreja que não queria o mesmo compromisso com Jesus? Você acha que eu acho que se fosse hoje fazer a comparação com os termos mais atuais seria, como eu falei no início da mensagem, seria que o tipo de igreja deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Vou comer na vida. Quantos que estão sendo comparados a essa igreja de Laodiceia me leviam qualquer jeito? Mas, graças a Deus, a gente quer um pouco que querem um compromisso com o Senhor que são comparados com a igreja de Filadélfia. Apocalipse, capítulo 13, versículo 7, até o 13, diz sobre a igreja de Filadélfia. Vemos, irmãos, que muitos hoje querem as bênçãos e não querem o abençoador. São comparados, irmãos, a essas não querem viver sensatamente assim, sem matos. Irmãos, hoje o Senhor está nos dando esta oportunidade, esta campanha está plena de despertamento. Muitos hoje não estão aqui para ouvir esta palavra. somos bem aventurados porque hoje nós estamos aqui para ouvir esta palavra. Agora, se vai crescer em nossos corações, vai depender de cada um de nós. Irmãos, é tempo de mentirar, é tempo de despertar. ou mudamos em nossas atitudes ou vamos ouvir esta palavra aqui, em verdade, nos digo que o não é justo a Deus. Em verdade, quem é você? Quem é você? um ano. Aí entra aquela comparação que eu falei, eu sou pastor, não, pastor, você é o pastor, seu nome, fulano de tal, mas a resposta é fulano de tal, você não é o pastor, suas ações, suas atitudes, seus atos, suas obras, eu não vou. Sou evangelista, presbítero, diácono, irmãos, é fácil receber uma pessoa que é egoísta. Pois a coisa está escrito para você é uma coisa simples, onde serve o tom de vós as pessoas. Você é quem? Nós suponhamos, você pergunta, você é quem? Bem, sou fulano de tal. Fulano de tal? Mas, peraí, que dia que me sinto pegando água? Fala igreja, meu carbo e tal. Há uma diferença? Agora, você chega para a pessoa. Ô, irmão, irmão não, missionário, pastor, presbítero, fulano de tal. Ele põe o carro, está patente, pega a frente, olha a arrogância da pessoa. Jesus é o Filho de Deus, nos ensinou isso para a gente, irmão. Ele nos ensinou ser manso, ser humilde, não mesmo. Mas, irmão, se humilde, ele nos ensinou você. Então, irmãos, hoje, vamos olhar, vamos parar, fazer aquela meditação, ver, o que nós estamos fazendo com a obra do Senhor. Vamos, nesta noite, irmãos, tirar um tempo para meditar. Qual grupo nós estamos fazendo parte? Os 50% que vão subir com o Senhor Jesus? Um arrebatamento? Ou aqueles 50% que não querem nada com Cristo? O Senhor vem, leva a igreja? E fica aqui, olha, o que é que lembra? O que é o Senhor? Caraca, Irmãos, hoje é tempo de mudar. Hoje é tempo como tem aquele hino conjunto rebaixando o primeiro amor. Vamos viver nossos famores nos conceitos. Vamos nos reposicionar na presença do Senhor. Irmãos, eu não estou falando vocês, não. Por favor, entendam. Eu estou falando nós. A palavra também entra ali. Eu não sei, muitas vezes eu faço coisas que podem desagradar a Deus. Eu mesmo não sei. eu não sei. E aí, irmãos? Então, o que eu vou falar para vocês? Eu vou fazer igual o Senhor de Zeus, os escritos, o sacerdão, lá que vocês achavam os donos normais? Não, isso também me coloca. Muitos me perguntam, eu não sei. Eu não sei. Eu não sou melhor do que os que estão aqui embaixo. Eu sou igual a eles. Isso. Eu sou igual, ou até melhor se é possível. nós que estamos procurando fazer a obra de Deus, irmãos, nós não estamos aqui para ser servidos, mas sim para servir. Nosso irmão evangelista Paulo, ele fez uma metáfora que está ali para mim, bateu muito. Quando mais nós subimos, temos que ser igual o cabelo da mulher. Nós temos que descer. Porque as mulheres hoje, a maioria, eu fico com o cabelo curto. É mais um beão do Brasil também, eu não falo, Mas, é aquela história. Há as pessoas que gostam do cabelo. Eu acho bonito o cabelo. Acho que o mundo cabelo naturalmente. Mas, respeito. Respeito. Eu sou Deus. Se Deus não me tocou nela, não está incomodando, por que eu vou ficar me incomodando? É Deus. E eu entendo isso. Não vou pressionar ninguém. Você não vai. Não, por isso que Deus, meu filho. Se Deus não te incomodou, quem sou eu para incomodar? Mas, a palavra, irmãos, nesta noite, está dizendo para nós, é tempo de nós estarmos preparados. A palavra nos diz que é lá de Joel, rasgai os vossos corações, e não as vossas festas. O que quer dizer isso? Esta palavra, rasgai os vossos corações, e não as vossas festas. costumos judaicos, quando morria um parente, ou exerciam uma notícia muito triste, e eles gritavam, pegavam suas roupas, e se arrafiavam, com certeza de tristeza. E muitos, quando recebiam a repreensão do Senhor, faziam isso. Mas a palavra do Senhor nos diz, esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração, está muito longe. Está muito longe. Mas como a palavra nos diz lá de Joel, rasgai os vossos corações, é verdadeiramente, não tem que vencer os nossos, a ouvir, e obedecer a palavra. E hoje a palavra está dizendo, prepare-se, se prepare, vamos olhar o seu azeite, como está? Merda, você já olhou o azeite da sua vasilha, como está? Igreja, já olhamos as nossas vasilhas? Se temos azeite de reserva ou não, hoje é noite, e despertamos. Hoje é noite de nós prepararmos e buscarmos a presença do Senhor para não ouvir essas palavras. Em verdade, eu nos digo que não nos damos. Eu não quero ouvir esta palavra. Mas eu quero ouvir o reino de Medina para o reino que busca preparar desde e antes da reação. Glória a Deus. É isso. Que Deus abençoe a cada uma nesta noite. que lembremos temos nossas falhas, temos nossas fraquezas, mas o Senhor ainda nos dá oportunidade de reparar esses erros. Agora, cada um de nós se preparar para o Senhor e para o Senhor Jesus. o Espírito Santo de Deus continua falando em cada coração. As falas bem alegres do nome do Senhor Jesus. Deus abençoe o Senhor!